...raise para 25 mil fichas do Keck. É essa do Herzl. É, agora vai. E foi. Agora vai. E foi, ele vai tomar call com toda a certeza. É, o que gera uma dinâmica interessante é que o raise do Keck foi de 25. Se ele tivesse feito um mini-raise, o Herzl poderia chovar e reabrir a ação. Mas agora que ele optou por 25 mil, não cabe. Então, não reabre a ação, né? Então, o Mesquiel pode pagar com a ação travada. Perfeito. Jogo para três jogadores. Flop, sete, oito e dois. Duas cartas de copas. É, o Herzl vai ter que desviar do baralho inteiro aí. Do baralho inteiro, exatamente. Para a felicidade dele, tem cinco copas queimadas na mão dos dois adversários. No turn, um cinco. Keck está levando... Com dois pares e pontas. Olha o Israel cheio de estilo ali no fundo. O que é que aposta 60 mil fichas? O Isa responsável. Eu fui lá conhecer a nossa sala de transmissão lá, Luiz. Vou te falar, viu, cara? Quanta tecnologia animal, viu? Está high-tech a sala. Está high-tech, está bonita, está demais. E olha o River. O Herzl acerta a sua trinca, vai dar o showdown e vai triplicar suas fichas. Que homem, ninguém cai, hein? Goscou, hein? Que parada. Que parada. Ele acha o rei no River. E puxa o pote. E puxa o pote.